E aí pessoal, Draco aqui e hoje eu trago pra vocês mais um episódio de Terra Tech Como vocês podem ver aqui, dei uma modificada no nosso carrinho do último episódio pra esse Porque eu tava precisando dar uma equilibrada dele, tava muito ruim de andar com aquele carro E também eu tava sentindo um pouco de falta de defesa aqui na parte de trás dele, né E uma coisa que eu fiz e eu não aprendo, né Eu de novo botei a bateria aqui pra baixo e não tô enxergando o nível da bateria Deixa eu botar isso aqui, deixa eu esconder nosso rastreador aqui embaixo Deixa eu botar a bateria aqui pra cima pra gente poder enxergar aqui o nível da bateria É de ladinho assim, aí Que assim a gente pode ver quanto que tem de bateria pra gente poder estar mantendo nossos shields levantados, né Botei aqui um shield verdinho de recuperação, um shield de defesa Tá tentando pegar todo o carrinho aqui E também deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a nossa, nosso nível de tiro, né Nosso nível de artigaria Olha isso, olha que da hora Ah, tirei também aquelas mineradoras, tá Pra botar essa arminha aqui na parte mais de baixo, esse pulsar Beleza? Também botei arma aqui na parte de trás, já falei, né Um pouquinho de coletor pra gente pegar e fazer dinheiro E vamos lá, pessoal Vamos fazer algumas missões porque a gente tem que upar os nossos níveis de licença, né A nossa licença de Geocorp e nossa licença de GSO Se eu não me engano é esse o nome dessa primeira licença aqui Bom, tá tudo muito longe Tá tudo muito longe, mas a gente vai fazer todas Vamos aceitar? Aceita, aceita, aceita E beleza, vamos começar aqui com essas primeiras missões Vamos ver que missão que a gente vai fazer aqui primeiro Ah, o que que é isso? A gente tem que entrar na zona da missão Essa daqui quer que a gente corte 10 árvores Essa aqui é fácil, hein, vamos fazer essa aqui que é facinha Ah, a gente não pode ir pra que a região ali Porque é a região da missão, ali embaixo no mapa, né Então vamos vir aqui pra cima Vamos fazer essa missão com essas árvores daqui mesmo Eu tenho quase certeza que eu posso quebrar também na base do tiro Que vai contar pra gente, né Deixa eu testar Isso, vai testar Ó, aqui ó 2 de 10, né Então na base do tiro também conta Vamos quebrar aqui na base do tiro A gente tá quase chegando aqui na parte do deserto também Tem uns recursos diferentes aqui pra gente poder estar minerando Caso a gente queira entrar nessa zona daí Depois a gente pode passar, né Pra conhecer um pouquinho do deserto aí Talvez mais depois, pro finalzinho do episódio Quando a gente terminar de fazer essas missões E completamos já Vamos pegar esse baú que vai cair O que que tá caindo aqui pra gente? Eita, mais um tanto de itens O que que é isso? Ah, mais uma daquelas torres de anexação de chão, né Uma torre fixa, no caso Poxa, isso aí seria bom pra mim Eu poderia botar isso aqui no lugar disso Mas isso aqui é geratória? Ah, não Isso aqui é um gerador Olha, isso aqui é um gerador de energia Ah, interessante Também tem uns blocos diferentes aqui Que eu vou encaixar tudo aqui E vou mandar isso aqui pro nosso inventário, né Ó, tem uma mineradora nova aqui pra gente poder estar vendo Essas aqui são mineradoras que se mexem, né Isso aqui é uma defesa? É uma defesa isso aqui, né Calma aí É uma defesa, eu vou botar Eita, mas entra na árvore Botar essa defesinha aqui Dá um pouquinho mais de shield pra gente, né Certo, deixa eu mandar isso aqui embora Pode ir embora Vai pro nosso inventário E vamos fazer a próxima missão Próxima missão, eu estava falando que é pra ir aonde Ah, vamos fazer esta missão daqui Que tá 500 metros daqui Então vamos lá Aproveita e a gente já passa aqui na nossa estação Pra vender esses íntens que a gente pegou aqui no meio do caminho Tem um carrinho pra lá Tem um monte de carrinho aqui, hein Tá spawnando eles aqui tudo por perto, gente Eu queria muito um turbo Alguma coisa pra gente poder andar um pouquinho mais rápido Eu sei que há muitos e muitos anos atrás Sei lá, em 2017 e 2018, acho Eu não lembro agora se é 17 ou 18 Mas em uma dessas épocas aí Eu joguei o Terra Tech e ele tinha uns turbos Que a gente podia usar Eu só não sei quando que vai liberar isso Mas A gente vai jogando Vai liberando mais coisas, né E também a luzinha aqui do nosso carrinho Não ligou, né Poxa vida Beleza, vamos entrar aqui na zona E quer que a gente faça o que? E quer que a gente dê uma olhada aqui Na região pra encontrar Uma caixa caída? É isso aqui Achei Oxi Era isso mesmo? Fácil assim? Poxa vida, era isso Fácil Beleza, aqui mais alguns blocos diferentes pra gente Tem um negócio aqui no chão O que é isso? Ah, um daqueles cabos de conexão, né Mas nada demais Olha, um coletor novo Ah Um coletorzinho novo pra gente Eu vou tentar encaixar esse coletor aqui, hein Calma aí Bota esse negócio aqui mais pra cima Esse coletor eu vou pegar Esse coletor aqui é interessante Ele já vem com quatro espaços, né A gente já pode trazer oito espaços de itens aqui E também esse bloquinho novo colorido aqui Vou pegar também Nossa bateria tá quase acabando a energia Deixa eu pegar um bloco de apoio Pra gente poder dar teleporte Nossos itens, né Teleport não Pra gente jogar tudo no inventário Então Coletor aqui Isso aqui é um jeitinho de De você conseguir carregar os itens Pro seu inventário, tá Você também pode usar um imã Que vende ali na estação E assim você consegue carregar os itens Até o Negocinho que absorve O buraco negro Que absorve os itens também, né Ó Tem um carrinho aqui Vamos enfrentar esse carrinho Tá bem pertinho Quero testar minhas armas com vocês Mostrar o poder delas Vamos quebrar aqui Ah, eles tão combatendo ali já, ó Ó Tá vendo como que tá vendo Os tiros tão indo bem mais longe, ó A gente vai Daqui a gente já vai acertar eles, ó Beleza Praticamente já matamos o primeiro E o segundo ali tá com Tô quase morrendo Ih, já perdeu todas as defesas dele Vai Meu, a gente tá muito forte já Tome Belezinha Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui Tem um bando de resto de item aqui Que foi tudo demolido, né Tudo morto Destruído, no caso Tem esse pulsar aqui Que é interessante pegar E tem mais alguém chegando Pode vir Pode vir que a gente dá tiro Deixa eu ver se eu encontro aqui Mais um pulsar Não tem mais um arminha de pulsar, né Coitado desse carrinho, meu Carrinho pequeno assim Não tem nem chance mais contra a gente A gente tá muito forte Muito forte Aproveitar Vou tá recuperando aqui Um pouquinho da energia A gente tá com um quadradinho a menos E o que que eu vou fazer? Vou lá pra próxima missão, né Missão de encontrar um agente Tá daqui 1400 metros A gente vai ter que ir até lá, né Certo Então vamos até lá Rapidinho Já solto aqui Aproveitar e já passo aqui Na estação novamente Pra vender esse tantão de itens Aqui que a gente tá pegando Beleza Passei aqui Pra vender os itens E acabou de cair Um carrinho aqui perto Vamos enfrentar ele Pra gente pegar um pouquinho mais de XP Cadê você? Tá aqui na frente Tem dois, na verdade Mais dois Beleza Daqui já dá pra acertar ele já, né Nossos tiros Tão indo bem longe Ok Morre Fez de XP Nossa, nem vale a pena enfrentar mais esses carrinhos pequenos, hein Bom Vamos continuar aqui seguindo em direção a nossa missão Porque parece que a gente vai ter que entrar ali na parte do deserto, hein É bom que a gente já conhece essa parte de uma vez, né Certo Vamos indo Será que a gente vai conseguir andar aqui pelas areias? É, consegue, né É meio esquisito pra andar aqui Mas dá pra ir Ó, e aqui tem alguns minérios novos também Eu tenho que ver se eu consigo mostrar pra vocês aí, ó Ó, esse aqui é novo, tá vendo? Esse tá brilhandinho Esse é um minério novo Depois, mais pra frente A gente pode fazer umas mineradoras automáticas Elas vão ficar extraindo minérios do... Do veio de minérios que tem embaixo, tá? É uma coisa bem legal pra ficar fazendo dinheiro Fazendo peça também A gente pode explorar isso mais pra frente do jogo Assim que a gente aprender a fazer, né Ok, combate Dá-lhe combate no deserto Aqui Tá rodando Aí, boa Essa... Esse canhãozinho é muito bom, cara Que ele faz essa... Ele dá essa voltinha, né Dá esse caimento no... Eu não sei como falar isso Ele dá essa... Ele tem essa força aqui Atrai ele pro chão Quando ele atira, ele vai caindo Então dá pra gente pegar uns ângulos bem legal Que a gente pode pegar até na descida, assim Opa, achei mais um item que eu quero aqui Deixa eu pegar É um desse aqui Faltando pro meu... Meu set Esse aqui, ó Um pulsarzinho desse Pegar Eu não vou pegar mais negócio de... Vou pegar assim Vou pegar esse coletor, vai Vou pegar porque eu sou o maníaco da coleta Isso aqui é dinheiro, então A gente leva conosco Lembrando que esse negócio aumenta o peso do carrinho, tá? Então, toma cuidado Quando você for pegando muito item, assim Você vai deixar seu carro muito pesado E pode ser que ele empaque por aí Vamos seguindo Nossa, já tem mais um carro aqui Cara, que isso Eu não consigo ter paz Eu não consigo ter paz, meu E tem uma montanha aparecendo As montanhas estão brotando no chão Mais um bioma novo, né Um bioma de montanha desértica, talvez Tá aparecendo aí, né Certo, vamos continuar A gente tá chegando aqui Parece que é um NPC Um NPCzinho diferente Ok, a gente Nossa, parece que a gente tá blindado, né Bom, eu vou conversar com o NPC aqui E já volto pra explicar pra vocês O que que ele tá falando, esse robô Ok, então, beleza O pessoal ali falou que ele deu a posição Pra gente estar indo numa localização Enfrentar alguns inimigos E com isso a gente vai liberar Uma nova... Um novo item pra gente, né É basicamente chegar lá Destruir o pessoal que estiver por lá Ele avisou também que tem alguns shields Que a gente vai ter que tomar cuidado São shields preparados pra se proteger A certos danos, né Então a gente vai ter que ir com nossa defesa No máximo possível Não tá muito longe daqui Tá ali na frente Só nosso carrinho que tá sofrendo um pouquinho Pra passar nessa região Cheia de declínio, né Mas a gente vai indo Ó, já tá ali em cima já Eu vou tentar pegar Eita, nós Vou tentar pegar essa parte aqui de cima Pra gente ir em pé de igualdade, né A gente vai meio que reto Em direção ao inimigo Seria bom eu dar uma pausa aqui Pra recuperar nossa energia Ah, tá ali na frente Como é que a gente tá chegando Ah, tá em cima da torre, né Tem essa torre de combate Oh, entendi Por isso que ele falou que é uma base Nossa, não é que é uma base mesmo? A base com uma torre Nossa, isso aqui vai ser um desafio, hein Isso aqui vai ser um desafio Tem alguns inimigos ali pra gente enfrentar E já tão atirando a gente Que isso, meu Poxa vida, amigo Nós nem começamos Eu acho que vou ter que fazer um suportezinho aqui Pra gente poder estar indo lá, hein Calma aí Bom Tem algumas torretas que a gente vai ter que destruir Que são essas torretas de auxílio Que elas estão dando Elas estão segurando esse shield especial aqui Dessa torre principal Pra isso, a gente vai ter que enfrentar elas Só que A gente não tem como enfrentar elas No momento Hum A gente tem que ir por aqui Deixa eu ver uma coisa Deixa eu recuperar aqui um pouquinho de energia Só pra gente ir full A gente vai subir pra essa rampa E vamos ver se a gente consegue destruir Essa primeira torreta daqui Sem morrer, né Beleza Pode voltar Vamos descer aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ai, caramba Já caí Apertando B, pessoal Quando você cai Você levanta rapidamente, tá E a gente tá no limite aqui Pra ser alvejado aqui Pelos canhões Daquele ali, ó Tá, vamos tentar vir pela pontinha aqui Pra tentar não ser alvejado pelos canhões dele Ok Eu acho que daqui eu consigo acertar ali, ó Ah, mas eu tô mirando no errado, né Tem que mirar daqui aí da frente Deixa eu ver as minhas arminhas Tem que virar pra frente Beleza Tão virando pra frente Ok, eu acho que daqui A gente já começa a acertar Vamos tentar chegar no limite Do nosso tiro aqui Pra gente pegar o O shield ali A gente tá tomando tiro, tá, pessoal Nossa energia tá caindo aqui, ó Voltando sempre Certo Vamos voltar um pouquinho mais pra frente Ok Já estamos quase destruindo o que tá ali Beleza Estou de olho aqui Pra ver se ele não tá atacando nada da gente Certo Destrói Beleza Mais 104 de XP pra gente E um monte de item interessante Pra pegar aqui, né Deixa eu dar uma olhadinha Ó Tem mais um geradorzinho aqui Que é interessante a gente tá pegando Uma bolha de reparos aqui Que a gente pode botar pra gente usar Tem um monte de coisa aqui pra gente pegar também Tem um Uma âncora Isso aqui é uma âncora? Âncora rantativa É isso aqui que eu quero Isso aqui que eu tô precisando Pra botar embaixo do meu carrinho E mudar essa aqui Que a gente tá usando Que é o mini, né A gente pode botar essa aqui Que é o grandão De uma vez A gente já pode equipar isso De uma vez E ficar Rodandinho também Com o nosso carro, né Certo Deixa eu botar esses itens aqui Pra mandar tudo embora Calma aí que eu já volto Beleza Pessoal Voltei aqui com vocês Já juntei aqui um tantinho de itens Aqui Não vou pegar esses negocinhos do chão, tá Porque eu acabo nem usando muito Então A única coisa que eu vou fazer Eu vou mandar esses itens aqui embora Então Pode mandar Já mandei os outros embora também Eu fiz uma coisa, tá pessoal Eu removi aqui nossos coletores E botei Dois shields aqui Que eu peguei no chão Que são essas praconas aqui Botei na parte de cima Vai que a gente toma uns tiros aqui Porque a gente vai ter que Meio que passar pra lá Eu não sei se eu passo por aqui Eu passo por aqui, ó Porque a gente vai ter que enfrentar Aquele do outro lado ali Também, né Bom, já recuperei minha energia Eu acho que eu vou tentar vir por aqui, ó Tem uma passagem aqui Meia suspeita Tá me indicando que eu posso passar, né Bom, esse chão deu pra passar Eu achei que esse chão ia desmoronar Quando eu passei aqui, né Quando eu tentasse passar Ih, já começou a me tacar bomba Calma, maninho Calma, maninho Não me atira ainda não Calma Vou tentar encontrar aqui a posição Que você acerta a gente Mas não acerta, né E até aqui A gente consegue acertar você daqui? Ó, daqui a gente consegue acertar ele também Deixa eu ver Ele tá vindo até Ele tá vindo até mais ou menos aqui, ó Tá, vamos tentar chegar até aqui Beleza A gente tá quase acertando lá também Tentar dar um passinho aqui pra frente Ok Passinho pra frente Nossa energia tá sendo drenada aqui Volta, volta, volta Recupera Ok A gente já conseguiu destruir bastante parte ali E a estrutura tá de pé ainda A gente tem que destruir aquele ali, né Tá bom Tá bom Meu, que bom que eu vim de dia aqui, né Se eu tivesse vindo à noite A gente poderia ficar sem energia no meio do caminho Poderia dar ruim pra gente Vamos lá Destruir esse restinho de estrutura que sobrou dessa defesa, né Eu tava pensando também Que eu posso Tá fazendo uma estrutura dessa Pra deixar aí uma base Pra gente poder estar usando, né Nossa, tem muita coisa interessante aqui pra pegar Tem uns negócios interessantes aqui Dá até vontade de Tirar essas coisas aqui antes Da gente matar essa aqui Pra ver se ele não destrói, né Ai, ai Calma aí Isso aqui eu quero muito Cadê? Isso aqui eu quero muito Porque isso aqui é um Canhãozinho Isso aqui eu nem sei o que que é isso, meu É um meio bloco Um bloco diferente Vou botar esse bloco aqui pra gente usar, vai Deixa eu gerar isso aqui Vou botar esse aqui Tem mais algum desses? Achei interessante, meu Ele tem tipo uma quebrada Uma bordinha, né Olha Item novo Item novo Esse item novo Esse aqui eu conheço aqui É um lança-foguetes, né Eu lembro disso aqui Muito tempo atrás Quando eu joguei Tinha esse lança-foguetes aí Deixa eu ver se eu consigo achar um canto Pra botar ele Porque ele tem que ficar na parte de cima Seria interessante se eu botasse aqui Isso aqui, ó Ai, droga Calma aí Ai, não Roda, roda, roda Mais um pouquinho Roda mais Tá rodando pro lado errado Tá rodando pro lado errado Porque não tem local pra rodar, né Então encaixa isso aí Vamos botar esse lança-foguetes aqui em cima Deixa eu ver se tem mais algum lança-foguetes desse Que é muito bom, né Ah, não tem Então vamos destruir isso aí logo de uma vez Beleza, destruído Deixa eu pegar o shield aqui Agora sim a gente consegue encaixar isso aqui, né Calma Ah, aqui Ai, tem que ser na bateria, então Tá, fica assim, vai Não tem muito local pra encaixar isso aí Ah, tem que deixar em qualquer canto Só pra deixar, vai Deixa aí Isso aqui Mais uma âncora giratória Belezinha A gente pode depois Juntar os itens daqui pra gente mandar embora, né Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Só tirar os maiores do caminho Pra não me atrapalhar muito Isso aqui também Nem sei o que que é isso, meu O que que é isso? O que que é isso? Ah, uma lanterna, né Lanterna Tá bom Tchau Bom, energia Como tá essa situação da energia Tá com um pontinho a menos Rapidinho aqui pra gente poder recuperar E já vamos destruir ali Essa estrutura aí que tá pedindo Pra ser destruída, né Ó, tem mais um geradorzinho aqui Pra gente usar também Vou pegar esse gerador Vou anexar aqui o nosso carrinho Sim E vamos indo, né Bom, já recuperou a nossa energia Nossa, a gente tá muito mal balanceado agora Beleza, vamos lá Porque ele vai atacar a gente ainda, hein Ele tem as bombinhas dele Deixa eu ver onde que ele vai acertar com as bombinhas Ela chega até ali, mais ou menos É de boa A gente fica no reto pra ele A gente já consegue acertar E esse lança-foguetinho aqui, ó Olha como que ele atira bem mais alto que o outro, hein Não tem que acertar a mira, né Beleza A gente vai ter que entrar ali pra combater, hein Vamos lá, vamos lá Combate Vou mirar aqui minha energia Ai, energia, energia, energia Beleza, a gente acertou um pouco ele, mas Ele tá acertando bastante a gente Volta aqui Pra recuperar um pouco mais Seria interessante se eu deixasse isso aqui assim, né Ah, uma bolinha de recuperação aqui Ah, se tem... Aqui, ó Tem uma ali Tá, a gente tá recuperando nossa energia A gente já vai lá combater já ele Calma, deixa eu botar essa Pernão solar aqui Deixa eu voltar aqui pra trás Deixa eu pegar essa bolinha de energia Pra gente deixar aqui, caso dê alguma coisa errada, né Deixa ela ativa aqui Sim Vamos lá de novo A gente não tá acertando muito A gente tem que avançar mais um pouco Pra ver com que a energia Tá caindo, tá caindo, tá caindo Já caiu Ok, ok Ok, beleza Eu vi dano, hein Eu vi dano nele, hein Beleza A gente tá inteiros ainda? Tamo inteiros Algum dano a gente deu Cara, a gente tá com a nossa energia muito baixa, velho Eu queria mais energia Talvez a gente vai ter que ir na doideira E ir pra cima dele, hein Vou tentar Na próxima vez que a gente pôr A gente vai tentar na doideira, vai Beleza Vamos lá Vamos na doideira Vamos tentar chegar mais perto Beleza Atira, atira, atira Olha aqui A bateria tá sendo drenada Muito drenada Ok, destruímos O shield dele Certo Mas eu não quero perder mais coisas Calma aí Deixa eu ver como que tá aqui Na frente Parece que a gente não foi destruído em nada, né Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima Ah, não, né Só tomamos uns tiros Ih, na verdade sim Destruí aqui minha Minha arminha daqui A única parte que tava sem defesa Foi destruída Assim, beleza Assim protege Protege um pouco, né Eu tinha certeza Que eu peguei Um quadradinho também Cadê? Aqui, ó Um quadradinho Botar esse quadradinho aqui Pronto Defendi toda a parte de cima Do meu carrinho A gente já recuperou Nossa energia também Vamos lá Que eu acho que ele não tem defesa mais Pra enfrentar a gente Não defesa de algum alcance, né Beleza Vamos destruir ele daqui Essa mega torre aí Ó, tá caindo ali Nossa, tem mais de uma parte Beleza Vamos chegar mais perto Quebra, quebra E beleza, pessoal Ganhamos Destruímos aqui Tem mais uma parte aqui Pra ser quebrada ainda Que é esse apoio dele Que ainda é considerado um inimigo, né Vamos tentar quebrar isso aí também, vai Vamos minerar nessa parte Foi Foi, foi, foi Beleza Terminamos aqui de enfrentar O... A torre Que tava aí Suspeita E a gente tem que ir até onde Ah, não Foi só isso, né Beleza Então a gente acabou aqui Recebeu alguns itens Ah, a gente recebeu um item de... Esse item aqui é muito interessante Esse aqui é um item que Funciona que nem a estação De compra, tá Ele vai sugar todos os itens Que tão aqui em volta pra gente Nossa, isso aqui é muito bom Que a gente vai poder levar tudo que é nosso Agora E uma super bateria aqui também Pra gente poder fazer o upgrade Da nossa bateriazinha, né Olha que da hora, meu Levando todos os itens Meu, esse negócio é muito bom Vai dar uma... Uma ajuda pra gente, meu A gente vai poder levar tudo que é item agora Certo Vou até levar isso comigo, meu Primeiro que eu vou levar você, meu Calma aí Leva Leva esse negócio primeiro Leva isso aí pro nosso inventário Ahn E vou voltar ali Vou coletar todos os itens que tem Também, né E voltar pra estação De... A estação de compra Pra gente poder Estar continuando aqui Nossa missão E ver se tem alguma missão interessante Pra liberar mais itens pra gente Vai ver um carrinho doido, hein Mas ele tá lá embaixo Eu acho que ele nem sobe aqui Deixa eu ver se eu consigo destruir daqui Ó, destruído Tadinho Muito fácil, né Bom, deixa eu Mandar isso aqui embora E botar essa estação aqui Pra coletar esses itens aqui Já que é a nossa recompensa, né Bom, pessoal Então é isso Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse enfrentamento aqui Contra essa torre gigantesca aí De defesa, né E a gente se vê no próximo episódio De Terra Tech aqui no canal Pra tentar liberar mais um pouco De novas peças e blocos Pra gente poder estar usando Então é isso, pessoal Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau